Salve, salve! Rapaziada aqui no café É isso aí Salve, salve gatinha Salve, salve rapaziada Boa noite, boa noite Tamo aqui nessa noite fria Vamos tomar um café com a rapaziada aqui Falou, falou Falou, tá ande Falou, falou Salve, salve, boa noite, boa noite Estamos aqui mais uma vez no encontro de motofilmadores Rapaziada do bem A gente se encontra de vez em quando para falar besteira, tomar um café Falar de motocicleta, dar risada Falar sobre motofilmadores, sobre filmadores em geral E gostaria que todo mundo se respeitasse como a gente se respeita Não diria que é uma comunidade Mas a gente, porra, é uns caras legais A gente se encontra aqui sem maldade nenhuma Não tem disputa, não tem Ninguém está aqui matando os outros por causa de audiência Nem porra nenhuma O nosso negócio aqui é falar sobre motocicleta Na medida do possível nos ajudarmos Garoinha sem vergonha, hein Então é isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado aí pelos 28 mil inscritos Uma marca aí Expressiva É... Molecada do bem pra caralho Obrigado, obrigado Cada dia aí aumentando a inscrição no meu canal É... O retorno aí das coisas que a gente fala Que a gente tenta... É... Não pregar nem nada Mas é como eu já falei É... Coisas que nós já passamos nessa vida Que não foram boas pra gente A gente tenta... Fazer com que não se repitam na vida de vocês Então é isso aí Dirigir com moderação Não abusar no volante Principalmente não usar drogas e álcool Quem bebe vai fazer o quê? Procura no bebê quando dirige Esse é o maior índice de acidentes São ocorridos por pessoas alcoolizadas Caralho, que frio, hein, velho Mais uma vez aí Agradecendo a todos os motos filmadores aí Que é tudo parceiro É... Nós conhecemos aí sem interesse nenhum É... Não me esconde de ninguém Que o meu inspirador é o Carlos Gonzalez Meu inspirador no sentido de eu trocar uma ideia aqui com vocês Porque nos meus primeiros vídeos não tinham... Não tinha conversa, não tinha nada É lá a berra, filho Vocês do posto de gasolina, salve, salve É nós deixando a marca onde passa, velho Ah... É o ferro da danada Então, sempre falando Minha pilotagem não é aconselhável Molecada Vocês tem que tomar um puta cuidado É... Não adianta nada ter um puta canhão na mão Carro turbo, caralho Entendeu? Porque isso aí não leva a nada Tem que ter consciência É... É... Habilidade Acelerar A unidade Então não tem essa aí de que... Por minha causa aí os caras estão se acidentando Tá se acidentando é porque quer, amigão Porque senta aí no barulho e acelera E não é só de moto não É carro É várias coisas Então eu não sou culpado de nada não Não adianta querer incutir culpa em mim Porque não... Esse bagulho não vai pegar Cada um é responsável pelos seus atos, amigão Ah... Tá de brincadeira Fecha o YouTube então aí, ô bonitão Cheio de moral Cheio de ordem Agora que nem eu já falei Abrir uma instituição Montar um bagulho aí De apoio A molecada A droga O estudo Ninguém quer Lógico que não Motoboy filha da puta Maloqueiro Favelado Ah, deu pau na Ferrari Deu nada É só isso que eles querem falar Né? Montar uma instituição Né? Fazer alguma coisa Tipo um Senac da vida aí pra essa molecada Ninguém quer Né? Pô, o pessoal quer ligado à mecânica aí Dessa possibilidade Abre espaço aí na sua oficina aí Né? Pra essa molecada fazer um curso Né? Pra dar Um caminho pra esses moleques Não é só ficar falando É pá Abre aí no bagulho, irmão Eu não faço porque eu não tenho Certo? Agora se quiser meu nome Minha força Meus inscritos Tamo as ordens aí E aposto que os moleques Estão tudo comigo Me apoiam em tudo que Que for do bem Certo? Então quer dizer Cadê aí os caras? Jornalista da vida aí Que pá É bloguista É blogueiro Quero que se foda É blog na puta Que pariu Tá entendendo? Faz o bem aí Usa aí seu meio de comunicação Só pra ajudar o próximo Que eu tô tentando fazer Certo? Ah, que porra nenhuma Os caras querem só audiência Clique, clique, clique 300 de dólar o clique Que não tem clique não Tem porra nenhuma Nós ganhamos é vendendo peça Trabalhando honestamente Entendeu? Não é através de Google De porra nenhuma não E se nós tamo lá Na primeira página do YouTube Não é culpa minha não Não tô querendo tirar Espaço de ninguém também Tamo lá porque tamo É a lei do bagulho Não pedi nada pra ninguém Né? E não fiz nada pra ninguém Pra tá lá E o chão tá daquele jeito Vai Já tem escadinha no freio Certo Eu vou subir E eu vou subir E eu vou subir Eu vou subir Deixa eu subir A esquerda Não dá Block E eu vou subir E eu vou abrir Você tem que ser Pedaleira no chão, pedaleira no chão, cuidado pra não cair no molhado Asfaltinho, vixi, a faixa branca tá louca Só de olhar pra ela o bagulho já treme Mais uma vez lembrando, acesse meu site, lá tem várias pecinhas, www.atalescapes.com.br Dale Hornetel! Caralho, a moto tá andando pra cacete, velho Calma, filha, o que tá acontecendo, mano? Parece que tomou energético, caralho Energética é o que me faltava, ô Deus pai Ai, ai É, mais uma vez tamo aqui na boca, fazer o que? Mãe Tchau É, eu não falo que não Nós é motolink, nós é motofilmador, amor Não é motolink, é motofilmador Tá piscando, tá gravando Tá isso aí rapaziada, mais uma vez Obrigado, obrigado pelos inscritos Atingimos aí 28 mil inscritos Uma marca fantástica na minha opinião Estamos aí com quase 8 milhões de views, de acesso no meu canal Temos um ano e meio de Youtube aí, obrigado por tudo Estamos tentando fazer uma conscientização da molecada aí No sentido que a molecada acessa os meus vídeos Então estou usando isso aí para tentar passar uma mensagem Sem eu ganhar nada, sem porra nenhuma É uma mensagem de coração Estou fazendo um trabalho porque Deus me colocou nesse propósito Eu acho, né, eu penso assim Desculpem quem não é católico, não acredita em Deus Acredito nos seus deuses aí Nas suas crenças, né Então acredito que Deus fez isso para mim E eu abracei aí com as 20 Estou tentando da melhor forma possível Apesar de De ser criticado e condenado por várias pessoas Mas tudo bem Eu tenho minha consciência tranquila Não estou fazendo nada de errado Estou lutando para o bem da molecada aí Porque eu sei que a molecada me escuta Então é só aí, molecada Higiene bucal Fio dental Todas as refeições Vamos usar camisinha Sexo seguro A camisinha evita Vários tipos de doenças Não pense que é só AIDS Não, tem muita coisa aí Que você pode Se contaminar aí pelo sexo Então a camisinha evita tudo isso aí Né Vamos respeitar o seu pai e sua mãe Porque eles te querem bem Seus amigos da escola Seus parceiros Os idosos Onde é que você vai ser idoso também? Né Então é isso aí Vamos continuar nessa Eu vou dar um rolezinho aqui na Clacolândia de novo Mais uma vez Para rapaziada Aí caralho Não tem uma noção Olha só como é que está a situação Certo? É isso aí Quer usar droga? Usa droga Aí vocês vão vir parar aqui Na Scracolex Olha que casa legal dos caras Bacana, né? Essa é a vida que vocês querem? Então é isso aí Fuma pedrinha Fuma baseadinha E vai tomar enquadro Ele vinha para enquadrar aqui Ele enviou a câmera Recuou tudo Será? Então é isso aí Molecada Mais uma vez Aí deu para ter uma noção Né Do que é a Clacolândia Então é isso aí Não use droga Obedeça seu pai e sua mãe Vai à escola Estuda Para ser alguém na vida O estudo enobrece o homem E mais uma vez Obrigado, obrigado por me darem atenção Participar aí do meu dia a dia Até o próximo vídeo